O que recebemos do Senhor é pela graça Quando oramos mal algum, resistirá O céu se abre, o milagre acontece Porque a oração tem poder Adore, tem algo novo pra você A oração de Daniel ouveu o céu Mudou e transformou, grande nação Ele derramou seu coração Como resposta Deus enviou o anjo Que disse, tu és muito amado A oração move as mãos de Deus O poder que cura, liberta, renova, transforma o teu ser Deus te ama e zela por ti Te sustenta, te livra do mal Seu cuidado é todo especial Deus se importa com os que o amam e busca Então recebe o poder e a graça A sua oração estremece no inferno É de joelhos que você vai vencer É clamando que você vai ser ver É adorando que você vai receber A sua vitória Tem algo novo pra você chegando Então levante as suas mãos E adore, a sua oração foi ouvidar A oração de Daniel ouveu o céu Moveu o céu Mudou e transformou, grande nação Ele derramou seu coração Como resposta Deus enviou o anjo Que disse, tu és muito amado A oração move as mãos de Deus A oração move as mãos de Deus O poder que cura, liberta, renova, transforma o teu ser Deus te ama e se ela por ti Te sustenta, te livra do mal Seu cuidado é todo especial Deus se importa com os que o amam e busca Então recebe o seu coração Então recebe o poder e a graça A sua oração estremece o inferno É de joelhos que você vai vencer É clamando que você vai ser ver É adorando que você vai receber A sua vitória Tem algo novo pra você chegando Então levante as suas mãos e adore A sua oração Foi ouvida 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 E foi ouvida Obrigado.